Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estou mostrando esse cantinho aqui, que vamos dar uma ajeitada. Aqui eu vou botar umas plantinhas ali. Aqui eu já dei uma arrumadinha. Pintei, botei umas plantinhas ali. Aí estamos organizando esse canto aqui agora. Aí eu vou mostrar aqui o antes. Aí depois eu vou mostrar como que vai ficar, como que ficou. Aqui já tem esse vaso aqui, que eu pintei ele. Essas plantas aqui estavam dentro dele. Aí eu tirei e vou colocar outras. E é isso aí pessoal. Espero que vocês gostem. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.